Essa coisa de limitar-se, que isso só faz parte disso, ou que essa coisa é de tal lugar em que você não pode fazer isso, acho que isso fica nítido também para as pessoas que estão vendo o seu trabalho. Elas vêm no exato momento em que você não se permite, em que você se acomoda, eu acho que isso é ruim na arte. O meu trabalho tem uma referência de natureza, de crianças, eu acho que tem uma poética que me chama muita atenção. Acho que esse é o meu propósito como marxista, ter esse diálogo, levantar questões, chamar a atenção das pessoas, é isso que eu estou tentando fazer. Tchau, tchau.